Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que as células do câncer de mama podem atravessar o corpo para invadir outro tecido. Os cientistas sabem há muito tempo que as células têm um meio químico de se libertar. Os pesquisadores de Stanford descobriram que as células de câncer de mama também podem sair fisicamente de seus limites normais, para se tornarem tumores invasivos. Embora pareça uma notícia ruim, o trabalho indica novas formas de prevenir a disseminação de cânceres. A descoberta publicada na Nature Communications também pode ser aplicada à próstata, fígado, pele e outros cânceres que surgem do epitélio, a fina camada de células que reveste a borda externa de muitos órgãos do corpo. O trabalho revela um mecanismo previamente desconhecido que as células cancerígenas usam para romper a membrana. Mostrar como as células podem invadir fisicamente a membrana possibilita novas estratégias terapêuticas para bloquear a invasão. O grupo fez sua descoberta incorporando células de câncer de mama em um biogel, que imita com precisão o tecido humano. As células cancerígenas usaram partes da própria estrutura como braços rígidos, para rasgar pequenos buracos do biogel. De vez em quando, a célula formava e retraía sua espécie de braço, até que o repetido batimento físico criava uma abertura grande o suficiente para que toda a célula cancerígena se movesse. A descoberta de um papel físico independente das secreções de proteases conhecidas anteriormente e que atacavam a membrana celular da célula sadia, pode explicar porque os medicamentos para câncer, conhecidos como inibidores de protease, não foram eficazes em todos os casos. Com as descobertas, pesquisadores buscam estratégias para bloquear tanto mecanismos de fuga físicos quanto químicos, na esperança de que isso leve a novas formas de prevenir o avanço do câncer. Música Música Música